O Salmo 117 é o mais curto dos Salmos de Halel, consistindo em apenas dois versos. Seu gênero se parece ao dos hinos de louvor descritivo, e o motivo do louvor diz respeito ao amor de Deus, a partir de uma dimensão cósmica. Neste Salmo, todos os seres humanos são chamados a louvar o Senhor, por causa de seu amor fiel e fidelidade que Ele manifestou a Israel. O que o Senhor fez por Israel revela ao mundo por que Ele merece o louvor de todas as nações e grupos étnicos. Há uma clara indicação de que o Senhor merece o louvor de todas as nações e grupos. Uma ênfase também nos Salmos 2 e 67. Em outras partes do Saltério, de fato, o louvor de Deus será completo somente quando o mundo inteiro se unir a Ele. O Senhor é digno de louvor porque seu caráter é marcado por seu amor fiel, por sua fidelidade, como diz o verso 2. O chamado a todos os humanos para adorar ao Senhor, no Salmo 117, tem uma dimensão escatológica. O propósito final do Senhor é que todas as nações e todos os grupos étnicos se unam para adorá-Lo, como é antecipado nas visões em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e também capítulo 7, versículos 9 e 10. As nações e grupos de pessoas do mundo que agora estão divididos serão unificados apenas quando se unirem em louvor ao Senhor. Você tem compartilhado com as pessoas ao seu redor este amor fiel do Senhor? Hoje é um dia perfeito, não apenas para você se sentir amado e alcançado pela divindade, mas também para compartilhar este amor com todos quanto o Espírito lhe oportunizar. Assim sendo, tenha um lindo dia com as bênçãos do Pai Celestial.